Qual o volume ideal para usar na voz? Não existe um volume fixo, vamos supor, eu quero encaixar a minha voz melhor com o meu beat, qual o volume que eu coloco na minha voz, um volume específico? Eu não tenho como lhe dizer um volume específico, porque é muito relativo, mas tem uma técnica que eu uso sempre quando eu tô querendo, quando eu tô na dúvida de um volume de voz, Ah, tô achando às vezes que tá muito alto, às vezes eu acho que tá muito baixo, eu aumento e não fica suficiente, sabe o que é que eu faço, mano? Eu abaixo o volume todo da voz, deixo o beat rodando ali e vou aumentando aos poucos o volume da voz até chegar no ponto que eu diga assim, pô, ficou da hora esse volume e vou deixar, é isso que eu faço. E isso é uma técnica muito boa, chama técnica de leveling, que vocês podem usar pra tudo, mano, não só pra voz, mas quando você tiver, por exemplo, querendo regular o volume das coisas no beat, É bom você ter uma referência, por exemplo, num beat, quando a gente tá construindo o beat, a gente tem que saber que kick e o airwake, o kick e o airwake são os dois elementos mais altos do beat, com certeza, sem dúvidas, tá ligado? O snare é o terceiro elemento mais alto, ou seja, ele fica atrás do kick e do airwake, vem o snare ou o clap, e depois vem todos os retos do instrumento, então você usa essas técnicas pra você fazer, Mas se você souber que o kick e o airwake são os itens mais altos, no caso de um beat, quando você estiver mixando ele, fica mais fácil de você definir as coisas.